Bom te ver, na melhor. Engraçadinha, fez gato e sapato dos homens no passado. Você se casaria comigo nessa situação, sabendo que eu vou enganar, trair? Dózimo, o noivo. Um cara capaz de qualquer coisa pra possuir a mulher de sua vida. Eu a amo mais do que nunca. Ela seria uma santa pra mim mesmo se se prostituísse. Da obra do genial Nelson Rodrigues, Engraçadinha, série brasileira, estreia, dia 25, Olhou, Gamou. Oferecimento, Antártica, a cerveja mais vendida do Brasil, uma paixão nacional. Bom te ver, na melhor. Da obra do genial Nelson Rodrigues, Engraçadinha. Religiosa e recatada, essa mulher é um exemplo de virtude. Se uma das minhas filhas tiver que se prostituir, eu quero que Deus a leve antes. Mas no passado, despertou os mais loucos desejos. Ninguém é capaz de resistir a essa menina. E escandalizou toda uma cidade. Eu nunca na minha vida encontrei uma mulher tão ordinária quanto você. Engraçadinha, série brasileira, estreia, dia 25, Olhou, Gamou. Globo e você, tudo a ver.